Vai começar a live da alegria, sejam bem-vindos a minha casa, pode entrar! Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu na live de Ivete Sangalo, o porquê que a live foi suspensa por alguns minutos e muito mais. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta, que quem fala é Emerson, se você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, lembrando a todos vocês que não é um inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é arroba Emerson Weasley, lá você fica podendo todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube. Então rapaziada, a live de Ivete Sangalo foi muito, muito divertida! A live foi a primeira apresentação da Rede Globo em casa! A live que teve transmissão simultaneamente na TV, no Multishow e no G-Show também! E a galera gostou demais da live de Ivete Sangalo! Porém teve uma coisa assim que a galera ficou bastante preocupada, o porquê que a live foi suspensa aí durante 20 a 30 minutos nessa faixa etária aí! Então, a live foi suspensa devido aos direitos autorais, mas logo o problema ali foi resolvido e a live continuou! E outra coisa também que chamou bastante atenção na live de Ivete Sangalo é que enquanto alguns cantores investem em cenário, faz aquela produção toda, Ivete Sangalo fez uma live simples do jeito que as pessoas em casa gostam! Pra vocês terem noção, Ivete Sangalo fez a live dela de pijama e a sua plateia era as pessoas dentro de casa, a sua família, o seu esposo, o seu filho... A live foi muito divertida, cara! Ivete Sangalo se sentiu em casa e vocês também se sentiram muito à vontade! E se você assistiu a live de Ivete Sangalo, comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário! E agora vamos aos números da live! Ivete Sangalo, segundo o aplicativo da PicPay, ela conseguiu arrecadar aí 400 mil reais! Um número muito top aí! Que vai ser ajudado aí as pessoas que estão mais precisando aí nesse exato momento, essas pessoas que estão passando por muita dificuldade, até eu, hein, Merson Isley, que gostaria de passar um recado aí pra vocês, vocês que conhecem alguma família que estão precisando nesse momento, ajude! Porque é muito importante! Eu quando saio na Azul, que eu encontro alguma pessoa que está precisando, cara, eu sei porque eu posso, mas sempre quando eu posso, cara, eu vou lá e ajude! Então eu faço o mesmo, porque tem muitas pessoas nesse exato momento aí que está precisando! E agora vamos ver aqui um dos momentos mais engraçados da live de Ivete Sangalo! Eu não consegui as imagens diretamente do canal lá no YouTube, da live oficial, mas consegui a live lá do Instagram, com as câmeras diferentes, mas vocês vão ver que vai ficar a mesma coisa, o mesmo conteúdo, mas só que tem alguma diferença do cada câmera, mas está muito top! Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns dos momentos mais engraçados! E o primeiro momento assim mais, que eu achei mais engraçado, foi Ivete Sangalo fazendo a contagem regressiva pra começar a live! E eu resolvi trazer esse momento aqui pra vocês também dar uma olhada! Vamos ver! Vai começar a live da alegria! Sejam bem-vindos! A minha casa, pode entrar! Empurra o sofá, minha gente! Empurra a cadeira da sala! Alô, papi! Alô, filho! Coisa linda! 18, 17, 16, 13, 12, 13, 12, 30 segundos, 29, 28, gostar de meu pijama? Ai, gente, assiste! Fica aí comigo, gente! Chenilho! Vová! Na posição. Vamos lá! Energia, viu, papi? Vambora! Marcelo, quero ver, hein? Atenção! Vai começar! Silêncio, por favor! Solta a darede! E o outro momento muito engraçado também, que eu achei na live de Ivete, foi quando o filho dela começou a jogar uns passinhos, começou a dançar. Esse momento também foi muito top! Ivete Sangalo tava, assim, muito bom à vontade, cara, porque a Ivete Sangalo é isso, é aquela brincadeira, a live super divertida. Você que assistiu, com certeza, você viu lá que a live foi super divertida. Então vamos ver esse momento aqui, que eu achei muito top! E o outro momento da live que eu achei, assim, muito impressionante, foi quando a Ivete Sangalo estava pedindo aplausos lá à sua família dentro de casa. Cara, isso foi muito top! Eu gostei demais! Ivete é aquela brincadeira, Ivete. Por isso que Ivete aí é o número um do Axé pra mim, cara. Então, foi muito top! Então vamos ver aqui! Coisa linda! Palmas, palmas! Cadê as duas? Palmas, gente! Eu sou cadente de palmas! Top! E o outro momento da live de Ivete que eu achei muito top, não foi, assim, um momento divertido, mas sim um momento, assim, pra nós refletirmos e ela resolveu passar uma mensagem positiva aí pra todos os brasileiros e gente fora do Brasil também que estava assistindo a live dela. Vamos ver! Eu sempre senti uma coisa, eu acho que o que a gente quer pro outro é o que a gente quer pra gente, e o que a gente quer pra gente, a gente quer pro outro. Vai sair de casa, use máscara. Não é que você não tenha nenhum sintoma, nada disso, mas pensa no outro. Pra que o outro pense na gente da mesma maneira. Usa máscara, lave bem as mãos, nada de ficar com o seu olho e botando o dedo na boca. Lembra o que a mãe da gente sempre disse, lava a mão, menino! Tira a mão da boca, tira a mão do nariz! Tá limpando o salão? Não! Tira a mão, boa sorte pra gente, um beijo à turma velha de globo. Tiagão, é com você e eu continuo no multishow! Pois é, rapaziada, como Ivete Sangalo falou aí, eu espero que vocês todos tenham compreendido. Ao sair de casa, use máscara, se protejam sempre, porque você vai estar se protegendo e vai estar protegendo as outras pessoas. Se você não tem precisão de sair de casa, não saia, cara. Assim, porque você vai estar ajudando demais todos os brasileiros e todas as pessoas fora do Brasil que vivem aqui no Brasil e assim, todo o universo, cara. Porque assim, essa pandemia que está acontecendo agora é um negócio muito complicado, cara. Complicado demais. Mas se você não tem precisão de sair de casa, fique em casa, porque esse é o melhor pra você ficar em casa, beleza? Cara, e com certeza nessa live de Ivete Sangalo, a família dela foi a peça mais importante. Claro que Ivete Sangalo, quando canta, cara, todo mundo para pra ouvir, porque Ivete Sangalo é demais. Mas o filho dela, nessa live, estava chamando muita atenção, cara. Muito divertido o filho dela. E assim, teve outro momento dele, assim, bastante divertido. Cara, esse, mano, é muito top. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver. E uma doce, nossa maravilhosa, nos abençoando, vigiando, os meus fãs que eu amo tanto, que me dão tanta alegria. Estou com muita saudade de vocês. Muita mesmo. Deixa eu mostrar aqui mais de mim. Deixa eu ver aqui, porque eu sou uma péssima. Que é a melhor alma. Deixa eu afastar um pouquinho mais devagar. Com muita saudade de vocês, lembrando, mandando a vibração positiva pra esses amores tão especiais. Bixi Maria, eu sou uma cantora de muita sorte. Pois é, rapaziada. Muito top mesmo. Muito top, filho de Ivete Sangalo aí com essas brincadeiras. Gostei demais. A live de Ivete Sangalo foi super divertida. Eu não quis deixar aqui alguns pedaços de músicas pra vocês observarem como foi o áudio e tal. Por que dos direitos autorais? Porque como vocês sabem, Ivete Sangalo aí faz uma parte aí do produto lá da Globo. E quando a gente coloca coisa da Globo aqui no YouTube, pode saber que eles, ó, tora na certa, rapaz. Tora na certa e vai dar strike no canal. Então eu resolvi não mostrar algumas músicas dela aqui pra vocês. Mas vocês podem procurar em algum lugar. Mas eu acho que não está disponível a live aqui no YouTube ainda. Eu não fui procurar aqui, não achei. Deve estar só lá nos aplicativos pagos da Globo, como Globo Play. Multishow, essas coisas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Só mostrando aí algumas partes aí. Os momentos melhores que eu achei da live de Ivete Sangalo. Se você assistiu a live, comente aqui embaixo. Se você também não assistiu, comente também o que foi que vocês acharam desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like aí. Compartilhe esse vídeo aí pra seus amigos. Pra eles também ficarem por dentro de tudo que acontece. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.